E aí está a Luneville, atual campeão europeu, que inicia a sua prova com movimentos de rotina, alguns headshakes em grande amplitude, aí está um double right shoulder, perfeito, e agora continua com um slow back head, vamos ver para onde é que ele vai, e emenda um de Pavarotti, tenor perfeito com vários back head, e uma saudação japonesa com um slight wakening, e um bocejo em left slide, mas acaba levando a mão no rosto, que vai custar alguns pontos. Obrigado.